São um pouquinho mais, porque os do Tatuapé eu não sei exatamente qual é esse número. Os de Orgitem, os de Orgitem, a potabilidade do Jassanã e do... Não, não, nós não, onde nós... São cerca de 300 votos que ainda não foram potabilizados do Jassanã, Pirituba e Tatuapé. É, Jassanã e Pirituba, 290 votos, 260. O do Tatuapé eu não sei exatamente quantos votos são. Eu acredito que no total vai ser uns 300 votos, é isso aí. Desculpa, tá gente, rapazinho, só porque... O que ficou definido? Ficou definido que as três sessões eleitorais, zonas eleitorais, em que os votos estavam com problemas, nós decidimos acatar, relevar os problemas e fazer a conferência dos votos e incluir na votação final. Não deve dar nenhuma diferença no resultado final, ou seja, as três primeiras colocações são as mesmas, serão as mesmas, só o número de votos para cada um e, eventualmente, o percentual, que vai dar e modificar um pouquinho. Agora, e com relação ao pedido de cancelamento da pre-pediadora do Jassanã? Isso, nós não vamos liberar ainda, só faremos isso depois que nós tivermos a certeza de qual é o caminho jurídico que a gente deve adotar. Há muita insegurança por parte de nós todos de tomar uma decisão que amanhã possa ser contestada. Então, os nossos advogados pediram que 72 horas para apresentar o parecer, deve terminar na quarta-feira de parecer, e a partir daí a gente tomar decisões do que a gente deve fazer. Mas a gente preliminarmente, até correndo o risco de ter que cancelar, nós já convocamos, já vamos convocar o diretório municipal para a semana que vem, para, eventualmente, tomar uma decisão, caso seja esse o caminho. Se não for esse caminho, a gente cancela essa convocação. Mas como no estatuto estabelece 10 dias de prazo, a gente já está se antecipando. Agora, próximo turno, dia bem de março, vai continuar valendo. Continuar valendo. Nós não vamos alterar nada em relação a isso, não há motivos para mudar. Toda vez que você tem uma questão que está, especialmente eleitoralmente, quando você tem uma questão que está ainda para ser decidida, você corre o calendário. Depois, se essa decisão for desfavorável, você modifica o resultado. É comum o Paulo Maluf, por exemplo, na última eleição, teve seus votos impugnados, ele ficou com zero voto, mas participou do processo eleitoral. Outros tiveram, depois, sua candidatura reconhecida, e foi feita uma recontagem e seus votos foram dados. É a mesma coisa. Nós temos um processo ainda para ser decidido, que a gente espera que seja o mais rápido possível. Mas não dá para você adiar um processo até que essa definição aconteça, porque a gente não sabe nem quando ela, de fato, vai acontecer. Obrigada. Obrigada a você. Obrigada. 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 Obrigada.